Mas, gente, temos que começar com essa notícia tristíssima para todo o Brasil. Morre a cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira aos 77 anos. Eu até falei hoje de manhã que tem uma lenda aí que diz que eles reginam a certo momento, falou, ainda bem que a Gal Costa não é muito inteligente. Ela disse assim, porque senão ela seria a maior cantora do Brasil e não seria eu. Porque, realmente, que afinação, que voz, né? Gal Costa, uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 9, aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista e a causa da morte foi agora confirmada um infarto. Ela teve esse infarto em casa. A cantora era uma das atrações do Festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último final de semana, mas teve a sua participação cancelada de última hora. De acordo com a sua equipe, ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas, né? A cirurgia ocorreu em setembro, pouco após a sua apresentação em outro festival de música em São Paulo, o Koala, né? De lá pra cá, ela não havia voltado aos shows, mas já tinha datas da turnê às várias pontas de uma estrela. Esse título lindo, né? Nossa, lindo! Marcadas para dezembro e janeiro. Nascida Maria da Graça Costa Pena Burgos, em Salvador, capital da Bahia, Gal Costa sempre foi incentivada pela mãe a seguir a carreira musical. Já o pai, morto em sua adolescência, foi uma figura ausente. Gal trabalhou como balconista de uma loja de discos em sua cidade natal, Salvador, né? Onde conta ter conhecido a obra de João Gilberto. Gostava de cantar e tocar violão em festas. No início dos anos 60, foi apresentada a Caetano Veloso, encontro a partir do qual foi criado um vínculo pessoal a artístico que perduraria até agora a sua morte. Aproximou-se ainda adolescente dos também baianos Maria Boetânia e Gilberto Gil, além de Caetano com quem integraria o grupo conhecido como Doces Bárbaros, responsável mais tarde por um disco definidor da contracultura da década de 1970. Também foi nessa época que se aproximou de Tom Zé, outro baiano com quem firmou parcerias. Tinha ainda pouco mais de 20 anos quando participou do álbum Tropicália, ou Panis e Circenses, pedra fundamental do movimento tropicalista. Logo depois, em 1971, foi responsável por um dos espetáculos de maior repercussão da história da MPB, Fatal, dirigido por Wally Salomão, que viraria também um álbum cultuado. A partir dali, sua voz foi se tornando cada vez mais popular por canções como Modinha para Gabriela, Sucesso estrondoso de Dorival Caymmi, que abria a novela da Globo, inspirada em Jorge Amado. E por hits reunidos no álbum Água Viva, de 1978, como Folhetim, de Chico Buarque, e Paulo e Bebeto, de Milton Nascimento e Caetano. Foram tantos, hein? A partir dos anos 90, colhia frutos de uma carreira já consolidada, como uma das maiores vozes do mundo, com um elogiado álbum produzido pelo americano Arthur Lindsay, O Sorriso do Gato de Alice, de 1991. Nos últimos anos, a cantora quebrou um jejum que usara para se dedicar à família para lançar álbuns elogiados, como Recanto, de 2012, a homenagem a Lupicínio Rodrigues, uma de suas grandes influências em 2014, que é imperdível e estratosférica, de 2016. Mais recentemente, ela vinha se unindo a vozes em ascensão como maneira de redescobrir a sua música e prestar homenagem às novas gerações. Com certeza, Gal Costa faz parte da nossa trilha musical, da trilha musical da nossa vida, pelo menos da minha, com certeza. E a gente vê coisas tão lindas... Olha, está cantando Roberto Carlos, marchinha de carnaval, coisas mais experimentais. Só do Caetano Veloso, ela gravou umas 50 canções, mas outras tantas do Gilberto Gil. Como é que chama aquela que a gente dançou tanto no carnaval? Ai, tem Festa do Interior, o Balancê, Balancê. Balancê, Balancê. Então, assim, todo mundo canta uma música dela, pelo menos uma música dela, né? E você sabe uma curiosidade? Ela chamava Maria da Graça, conhecida como Gracinha, né? Lá em Salvador. E quem deu o apelido de Gal foi o Guilherme Araújo, que era um produtor musical maravilhoso. E o Caetano foi contra, porque Gal era a abreviação de general. Ah, isso eu não sabia. É, era a abreviação de general. Então, eles não queriam, que era uma época, que fizesse uma ligação dela com o general Costa e Silva. Por causa da época da ditadura. Por causa da época da ditadura. Então, Caetano sempre foi contra. Mas você veja que a personalidade dela é tão forte, que a gente nunca fez essa associação. É, nunca. E aí, cantou com o Tim Maia. Então, assim, você vê que não tinha medo de se experimentar. O leque, né? É. E agora, Marcos Preto. Marcos Preto, assim, deu uma repaginada na carreira dela. Aliás, minha solidariedade, meus sentimentos para a nossa, né? A todos, né? Mas o Marcos Preto deve estar arrasado, porque ele estava fazendo um trabalho maravilhoso. Ele reposicionou a Gal Costa. A nossa no mercado, é verdade. Não é? E ela era uma pessoa muito discreta, muito reclusa, muito tímida, né? Então, ela não tinha essa coisa de estar sempre na internet, esse aoito. Mas, então, é da nossa geração, né? Posso falar aqui de nós três. Mas, com essa repaginada da carreira dela, ela tem uma legião de fãs mais jovens. Mais jovens, é, pegou jovens. Como Elza Soares. É, maravilhosa. Deram uma... Não perderam bonde. Eu vi um show dela que estava cheio de jovens, naquela casa que eu comecei a fazer. Casa Natura? Não, aquela da São João. Ah, Terra da Garoa. Terra da Garoa. Terra da Garoa. Que eu fui ver lá. Nossa, era um show deslumbrante, né? Mas era ela e o microfone, né? Ela nunca foi de, assim, dessa coisa de palco, né? Ela sempre foi mais... E foi mais também que ela emagreceu. Ela teve um problema na voz. Mas, né? O que ela fazia? Acho que é o Gal Fatal. Tinha uma coisa de teatro de revista, né? Isso. Até isso ela fez. É verdade. É verdade. E as músicas vão passando e a gente vai lembrando. Lembrando. É? É isso. A trilha da nossa vida mesmo. É linda demais. É uma mais linda que a outra. Olha, muito de falar nós. Também. O Balancê, Balancê. O Balancê. O Balancê. Adorava. Nossa, eu não sei tanto. O Balancê. É um ícone também da comunidade LGBTQIA+, não é? Sim, sim. Apesar de discreta, mas sempre... Coisa, né? E sempre... Teve casada sempre, né? Com uma companheira bacana. A Gilda, né? A Gilda Midani, de 62 anos. O Gil acabou de postar uma homenagem. É, então, olha, eu vou falar que todos os famosos lamentam a morte da cantora, né? O Gilberto Gil. Vamos começar com o Gilberto Gil. Ele disse assim, muito triste e impactado com a morte de minha irmã gaúcha. Escreveu o Gilberto Gil. Lulo Santos, o cantor. Sua voz, nossa vida. Obrigado, Gal. Toquinho, cantor, né? E compositor. Gal, Gal, Gal. Foto linda. Perda. Muita tristeza. Grande voz. Inigualável. Conheci Gal quando era gracinha. Filha de Maria e grande amiga. Fica em paz, minha querida Gal. Diz Toquinho. Zélia Duncan, cantora. Ah, Brasil, que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim. Afirmou Zélia Duncan. Samuel Rosa, cantor. Nosso tesouro se foi. Profunda tristeza. Deixou seu legado de artista, de cantora, de revolucionária. E comigo, além de tudo, esse terno abraço. Um dos nossos últimos encontros. Abraço terno mesmo. Olha que coisa carinhosa essa foto. Te amo, ele disse. Eu ouvi o Tom Zé no rádio. Ele estava... Ele estava, porque acho que eles começaram juntos, né? Ele estava assim... Renato Góes, o ator... É em frangalhos. O ator Renato Góes diz também, bonita, que o nome dela é Gal e nunca sairá dos nossos ouvidos e coração. O nome dela é Gal e sua história se confunde com a história da música popular brasileira. O nome dela é Maria da Graça Costa Pena Burgos e deixa um buraco irreparável em nossas vidas. Um abraço de carinho e conforto em toda a família. Amigos, fãs e também em todos que agora choram. Descanse em paz, Gal. Bonito. E ela ainda foi símbolo sexual na década de 70. Sim, é uma mulher bem lembrada, sim, é verdade. Como fez coisa. Sem querer, né? Sem fazer nenhum tipo de... Como fez coisa. ...apelo pra isso, né? Leão. E no prêmio Multishow de 2015, eles comemoraram, fizeram uma homenagem linda aos 50 anos da carreira dela e a gente separou um trechinho pra gente dar uma olhada. Vamos ver? Discreta. Sempre econômica, discreta, né? Sempre na fina demais. É, linda. Falamos, mostramos aí Gil Caetano, a gente também tem um vídeo, que não podemos deixar de mostrar, da querida Maria Bethânia fazendo uma homenagem pra ela, que foi agora há pouco também. Vamos ver? Vamos. Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês pra falar sobre a dor de Pernegal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje inteiro chora, como eu. uma amiga que, mesmo longe, sempre mantive admiração e respeito. Deus a receba na sua mais pura luz. É triste demais, difícil demais. Muito duro. Meu abraço. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Triste, né? Difícil. Muito duro. Olha só. O cantor Leone também fez uma mensagem linda. Gal Costa, uma das pessoas mais importantes da nossa música, com sua voz, sua ousadia, sua originalidade, nos deixou hoje. Gal foi fundamental no tropicalismo, seu show fatal é um marco da história do país. Ela foi rock and roll demais. Nessa foto, a única vez que dividimos o palco num show em homenagem ao Cazuza. Fico muito triste que essa ídola de toda a vida não vá nos surpreender e nos maravilhar ainda mais. Que bom que sua obra potente e brilhante vai ficar para nos consolar. O mundo fica mais pobre e mais triste sem Gal Costa. A Eliana, apresentadora Eliana também, com o coração partido de saber que a nossa querida Gal Costa se foi. Não tenho palavras para agradecer por tudo que você fez pela arte brasileira, Gal, que a família seja amparada nesse momento de dor. E tão cheia de planos, né? Porque acho que ela tinha uma turnê pela Europa, ela tinha... Ela tinha uma volta de um show em Pernambuco, se não me engano, um festival que ela faria agora também. Essa, parece que essa temporada na Europa, parece que ela já tinha sido cancelada, porque ela não estava bem, né? E a causa da morte foi confirmada? Foi confirmada, foi um infarto mesmo pela assessoria dela. E ela esteve no Bial, né? É, então, ela citou o medo da morte numa entrevista, conversa com o Bial, né? Gal Costa, que faleceu na manhã de hoje, né? Falou sobre o medo da morte numa entrevista recente, conversa com o Bial da TV Globo em fevereiro, fevereiro do ano passado. Um dos maiores nomes da música popular brasileira. A cantora comentou que era difícil envelhecer e citou o seu amor pela música e pela vida. Ela disse assim, eu adoro a vida. Quando você vai chegando a uma certa idade, quando é jovem não pensa muito em morrer, na morte, mas quando vai chegando você começa a pensar que tem uma hora que acaba, né? E eu espero que não acabe. Eu espero que tenha vida depois que a gente apague. Vamos assistir o trecho aí dessa entrevista ali. Que lindo, né? Que lindo é um milagre. É, teve também homenagem do Gilberto Gil. A gente tem um VT dele. Vamos ver? Vamos. Nossa, ele tá visivelmente... Ele publicou aquele vídeo? É, eu não sei se é esse ou se... Porque as palavras da Maria Bethânia, assim, tão comedidas e tão sentidas. A voz maviosa, o encanto do canto extraordinário, que sempre foi a sua marca. Fica conosco a saudade, a tristeza, o pesar. Que, em poucas palavras, eles conseguem tocar tanto a gente... É verdade. O vídeo da Bethânia, assim, né? Comedida e sentida. O goro do Gil, vamos ver o Caetano... É, cala fundo, né? Porque é muito verdadeiro. As pausas. Era uma relação muito verdadeira entre eles. Vamos ver o Caetano Porque a hora que ele se manifestar Também vai ser igualmente emocionante E assim, e dá uma tristeza Porque estão bons E estão indo Pois é, falei Estão juntos Dá uma maravilha Tanta gente talentosa E aqui está ficando cada vez mais pobrinho Infelizmente Infelizmente Teve também um encontro dela Com a Marília Mendonça Essa música está linda Ela publicou um vídeo com a Marília Mendonça Essa música está linda Acho que há três dias Há três dias O Costa havia publicado uma homenagem a Marília Mendonça No aniversário de morte da sertaneja No último sábado Em seu Instagram, a cantora de MPB Que faleceu aos 77 anos Nessa quarta-feira, publicou um vídeo Gravando uma música no estúdio Ao lado da Rainha da Sofrência O momento referia-se a quando as duas gravaram a música Cuidando de longe Uma parceria que realizaram em 2020 Na legenda, Gal colocou alguns versos da canção Estou te cuidando de longe Estou te amando no meu canto Diga o que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não ame Estou ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Escreveu Vamos ouvir aí E é uma música alegre É uma música alegre Estou te cuidando de longe Estou te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não ame Estou ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Ai que lindas as duas E generosa E bem isso que você falou Marcos Preste deu essa Repaginada Agora, generosa Porque se não me engano Se eu estiver errada Me corrijam Quem trouxe o Zé Cabaleiro A cena nacional e tal Foi ela que gravou Vapor barato Aliás, numa interpretação assim Coisa, né? Como você é o Zó Pouco Esplendorosa, né? Impressionante Muito generosa ter esse olhar Para as novas gerações E trazer junto dela E na dela É uma pessoa de uma personalidade firme Que não aceitava desaforo, né? Tem uma história de alguém Que a magoou muito E que aí foi visitá-la Eu não me lembro quem foi Acho que foi uma das namoradas dela Que foi cantora e tal E eu lembro que aí Chegou na portaria do prédio dela Eu lembro de ter dado essa notícia E ela disse Não, não entra Não entra aqui E não foi receber a pessoa Firme, né? Firme Ela era decidida Uma pessoa que você vê De poucas palavras Mas com uma firmeza de caráter Uma coisa bonita Que é tão rara hoje Você sabe o signo dela? É Libra 26 de setembro Acabou de fazer aniversário Era poesia Era música Libra Libra é isso, né? Ai, a gente podia rever o trecho Do clipe dela Do Força Estranha, né? De 81 Vamos ver que tem gatilhado Ai, tem Ai, vamos É, vamos Dê ação Boa, tia Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Essa voz Tamanha Por isso é que eu canto E aí